Música Salve galera, tô com o Clash Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos abrir todas as caixas do laboratório Chave de acesso, categoria A, B, A mais e B mais, né galera, do protocolo ativado Aí, certo? Então vamos lá, vídeo bem rapidinho aí, beleza? Mostrando também um bugzera A gente vai abrir essas caixas aqui e tem como fazer com que ela mude, tá? Tem vídeo no canal explicando certinho como é que funciona, mas vamos lá Deixa eu abrir essa daqui, a gente conversa mais um pouco sobre isso, tá? Deixa o likezão aí, mano, para fortalecer o canal, né, ó Sensação do momento E olha aí, viu, duas armas da Genesis Uma roupa, é, bem zoada E tá, dois filtros aí, tá galera? Prontinho, tá? Então a recompensa aí, desse primeiro baú A recompensa do segundo baú, né galera? Nossa, essa veio espetacular, tá? Beleza? Essa daqui veio legal Vamos ver essa outra aqui agora Beleza? Olha aí, galera Ultimato, filtro, reanimador Uma K47, uma glockzera, tá? Viu? Tiveras interessantes também E por último aqui, né? O último armazém E olha aí a quantidade de itens que veio, né galera? Beleza? Então são essas as possíveis premiações aí que você vai encontrar nessas caixas, tá? E tem um bankzera pra você poder tá mudando essas caixas aqui agora E eu vou fazer e explicar para vocês, tá? Vou fechar o jogo completamente aqui Vou realizar a colagem de pasta Galera, voltamos aí, tá? Já abri o primeiro cupom aqui e Mudou, tá? Mudou aí as caixas Beleza? Vou explicar aqui como é que faz, tá galera? Vamos abrir as outras caixas aqui, tá? É... Olha essa caixa bonita demais! Nossa, cara Essa daqui eu vou mudar Eu tô precisando de shotgun Mas eu vou achar Essa caixa eu vou mudar Vamos ver essa outra aqui agora Tá Essa aqui... A outra veio melhor Tinha havido a ultimato ali Né? E será que veio um lança agora? Tá, não veio lança, tá? Mas pode ver aí que mudou, né galera? Então pra você mudar essas caixas aí É... Eu fiz a dica aí, tá? Que o Luan mesmo falou que funciona igual O lado da central, tá? É... Eu vou explicar rapidinho Não... É só colar pasta Eu fiz a colagem de pasta aqui agora, tá? Beleza? Você abre o baú Abre o baú Você abre o baú aí Faz a colagem Ver o que vem na caixa Ver uma por uma, tá? Eu abri todas aqui só pra mostrar aí Pra ficar mais fácil Mas o interessante é você abrir uma por uma E... E mudando uma por uma Abre essa Deixa ela bonita Legal Pega as recompensas dela, né galera? E depois você faz E... Na outra, né? Vai fazendo uma por uma aí Beleza? Porque às vezes essa vem boa Às vezes essa vem ruim A outra vem boa E você acaba Perdendo muito tempo aí Tá? É... Vai realizar a colagem de pasta Vai abrir o jogo de novo Galera Deixa eu... É... Deixa eu fechar aqui Deixa eu... Ia sair Eu acho que dá pra explicar Sem fazer outro save, né? Beleza? Vamos lá Você vai fazer a colagem de pasta Tá galera? Aí vai abrir o jogo de novo, né? Quando abrir o jogo de novo Você vai aparecer Aqui dentro do laboratório O que você vai fazer? Você sai Do laboratório, tá? Beleza? É... Sai do porto, tá? Você vai aparecer no mapa Lá fora No mapa global, tá? Aí você entra de novo No porto E entra no laboratório E vem aqui Não precisa O bug padrão Você tinha que abrir o baú, né? Também funciona Também funciona Se você quiser ir no mapa E abrir baú Não vou falar que não funciona Dessa forma também funciona, tá? Porém Essa daqui ela é mais fácil Você não gasta mais energia E é mais econômica, né? Por conta disso, beleza? Você vai ter que matar zumbi Pra abrir baú, provavelmente Alguns mapas aí, etc Então Só fazer isso, tá? Abre aí O bilhetinho Bonito, legal Vê a recompensa Não gostou, galera? Cola a pasta Abre o jogo Certo? Vai aparecer aqui dentro do laboratório E você sai Para o porto Do porto Para o mapa global E entra De novo Do porto E do porto Entra dentro do laboratório Que vai vir aqui E a caixa Terá mudado as recompensas, tá? Beleza? Então tá aí Como é que funciona Espero que você tenha curtido Aí, tá, galera? O vídeo bem curtinho, né? Mas deixa o likezão aí Para fortalecer Que fortalece o canal Demais, tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E fui! Eeeeh... 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 Eeeeh...